Galera, que promoção boa de pneu, ó. Vou deixar o link na descrição pra vocês os pneus, ó. Esse aqui, ó, o Fórmula Evo. Acho que é Pirelli, né? Ah, o Westlake, o Westlake, ó. Mas a Pirelli também tem o Fórmula Evo, se eu não me engano. Vou deixar o link na descrição, galera. Esses pneus são muito bons, mano. Tá vendo a pessoa não pegar pneu, rapaziada? Radiator, ó. Super eco. Fórmula Evo também, ó. Radiator, RP18. Tá louco, muito top.